Olha o tempo fechado e mais ameno aqui em Porto Alegre, o vento virou, essa tarde e domingo está cinzenta e a temperatura está caindo. Olá a todos, muito boa tarde, mudei o foco. Quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo, dia 3 de março de 2024. Aqui no alto do Morro da Pedra Redonda, em Porto Alegre, olha o vento batendo aqui na Palmeira, bastante ventoso, ventosa essa tarde. Lá no bairro Chacra das Pedras faz vinte e cinco graus e nove décimos, umidade em oitenta e um por cento, mas aqui seguramente está na casa dos vinte e três graus, ou até menos vinte e dois, está ventando bastante, a temperatura está caindo, vento de sul, aqui seguramente rajada de cinquenta ou mesmo sessenta quilômetros por hora. Vou mostrar para vocês aqui a paisagem aqui, aqui é bairro, eu acho que é Belém Velho ou é Cascata, depois vou deixar a descrição no canal, direitinho de onde eu passei, os bairros que eu passei ou as referências principais. Olha a vista lá embaixo, nós temos, a gente está indo mais ou menos para o lado oeste em direção ao Guaíba, o Guaíba está lá no fundo, está o terreno mais abaixo, tem um morro aqui na frente com mata e atrás lá está o Guaíba. E essa daqui é a estrada do Belém Velho, então é, então de fato é bairro Belém Velho. Dá em pouco eu vou dar para vocês as temperaturas do momento, só ir cuidar aqui um pouco. Ah, tem um pardal parece ali, mas em todo caso eu acho que eu passei na velocidade certa. Eu comecei gravando lá em cima na entrada do Santuário Mãe de Deus, que é chamada Estrada do Santuário, e agora saí para o outro lado. Olha o Guaíba de Nuvã no fundo, o tempo está nublado, está bem cinzento, principalmente aqui junto dos morros da cidade. Quando eu vim para cá mais cedo, eu vou deixar também a live que eu fiz aqui no alto do morro da Pedra Redonda, o tempo estava melhor, na Zona Norte, no bairro Chacra das Pedras, e ainda estava abafado lá na minha estação, agora que ficou mais agradável. Ó, temperaturas do momento, estou começando a chover aqui, viu? O destaque é que estou agora no meio da Mata Atlântica. Esses morros aqui formam a chamada Crista de Porto Alegre, que é uma formação geológica que corta a cidade de nordeste para sudoeste. Temperaturas de agora há pouco na Zona Sul da cidade, vamos estar aos dados da Zona Sul. Ó, na Vila Conceição, vinte e cinco graus e oito décimos. O vento da estação da Vila Conceição, que é junto do Guaíba, soprava a quarenta e um quilômetros por hora, rajadas de quarenta e nove. Por isso que aqui em cima eu falei que está o vento a cinquenta até mais. Estrada das Furnas, segundo a placa aqui. Bom, eu acho que eu vou sair no bairro Vila Nova, pra menos que eu vi no mapa. Então, vinte e cinco ponto oito na Vila Conceição. Guarujá ficou fora do ar, tá? Mas o dado mais recente era de vinte e seis graus, dado arredondado. Guarujá lá na Zona Sul, perto do Guaíba. Cavalhada, vinte e quatro e vírgula nove. E no Belém Novo, estação do Imete, tinha vinte e cinco vírgula cinco graus às cinco horas da tarde. Agora já são cinco e... Não deu horário, né? Quinze pra seis agora, já. Estrada João Passuelo. Agora tem que me encontrar que eu estou meio perdido aqui. Eu vi no mapa, mas não lembro exatamente se eu vim pro lado certo. Estrada João Passuelo, aqui é a Rua Flor do Campo, na minha direita. Uma área bem residencial da Zona Sul de Porto Alegre. A Zona Sul até lembra um aspecto mais de interior. Bom, dando os dados aqui. Belém Novo, às cinco horas da tarde, então faz 45 minutos, fazia vinte e cinco graus e cinco décimos. Na Zona Norte, já de Botânico, às cinco horas fazia vinte e seis vírgula dois. E mais recentemente, o aeroporto tinha vinte e seis graus dado arredondado, com vento de sul a vinte e quatro por hora e rajada de trinta e nove quilômetros por hora. Vila Ipiranga, vinte e seis vírgula quatro, auxiliadora vinte e seis vírgula um. E Higienópolis, vinte e seis graus e cinco décimos. A auxiliadora com vento de sul também, a vinte e dois vírgula cinco quilômetros por hora e rajada de trinta e dois por hora. Nem sei onde é que eu tô, tô perdido. Tô achando que eu vim pro lado errado hein, mas vamos lá, vamos seguindo. Tem que sair na Vila Nova. Então o destaque é só pro tempo fechado. Vou deixar também o vídeo que eu gravei de manhã. Não, mentira, meio-dia. Passei no bairro do Passo da Areia, parei na praça chamada Praça Ucraniana, que é no bairro do Passo da Areia. Ali falava da virada do vento. Aconteceu que nós temos uma frente fria entrando no Rio Grande do Sul. Ela se desorganizou essa noite. Então ela tá causando chuva lá na divisa com a Argentina, na região das Missões. Provisão de Missões na Argentina, sul do Paraguai. Enquanto isso entrou um ar frio. Já dez da manhã o vento virou pra sudoeste, agora tá de sul. Um ar frio raso. Então quando entra a frente fria, só um minuto agora que eu tenho que cuidar o caminho certo. Mas tem que pegar a minha direita aqui, ou ir reto. Bom, se eu errar, eu retorno. Mas acho que tá certo assim. No meio do mato de novo, que legal. Mas quando a frente fria entra devagar, como é o caso de hoje, é comum entrar uma língua de ar frio junto à superfície. Por quê? Porque o ar frio é mais pesado que o ar mais quente. Claro, não tá frio, mas tá mais fresco do que uma temperatura de 30 e tantos graus, como tava ontem. Ontem fez 34,6. Então o ar frio ali é mais pesado. Esparrama nas superfícies baixas e planas, de pouca altitude. E aí fica esse vento sem chover. Uma virada seca. E a medida que o vento vai soprando, ele vai enxugando essa umidade. Vai formando nuvens e aí começa a chover um pouco mais tarde. Então fica um vento sudoeste, sul. Agora ficou mais de sul esse vento. Ele inclusive aumentou. E a medida que esse ar, que esse frio mais raso vai entrando, ele vai enxugando a atmosfera, ele vai formando nuvens baixas. Quando a frente fria se reorganizar, que deve ser essa noite e amanhã, a gente vai ter chuva mais abundante aqui no Grande do Sul. Foi isso que eu comentei no vídeo do meio-dia. Vou deixar o link da live aqui na descrição deste vídeo. que foi agora aqui no Morro da Pedra Redonda e também o link do vídeo que eu fiz ao meio-dia. No mesmo dia de hoje, domingo, dia 3 de março. É, peguei a rua certa mesmo, a Avenida certa. Aqui é bairro Vila Nova. Tem um susto com a moda aparecendo aqui. A gente vai lá em direção ao bairro Cavalhada. Eu acho a Cavalhada ali na frente. Só cuidar um pouco aqui, peraí. Relógio aqui na frente marcando 27 graus. A menos que isso. Um pouco menos. Pista ali adiante. Mas o nosso de Porto Alegre ali, a gente tem muitos morros e vales e pequenas bachadas e tudo mais. Tem também muito mato, é floresta, é mata atlântica. Claro que tudo alterado já. Plantas exóticas, tipo lábino, por exemplo. Aqui, passei aqui atrás. Na frente aqui tem um monte de pinos nesse morro aqui direita. Mas é assim. É claro que aqui é mais frio. Aqui tanto as temperaturas máximas quanto as mínimas são mais baixas que na Zona Norte. As máximas porque tem muito verde e as mínimas também. Permite a queda de temperatura à noite. O menor efeito da ilha é de calor. Aqui é... Ah não, aqui é uma lamina, outra coisa. Aqui acho que é Vicente Montegue é o nome dessa avenida. Bom, agora a gente vai ter a mínima do dia, a temperatura. A minha mínima hoje de manhã... A gente teve uma noite muito quente em Porto Alegre. Uma noite muito abafada. A minha mínima foi de 25,2, hein? 25,2 décimo de mínima no bairro Chacra das Pedras. Foi exatamente o mesmo valor do bairro Auxiliador e também do centro da cidade. Foi uma noite muito quente hoje em Porto Alegre. Agora vai aliviar. E a máxima da minha estação foi 30,3. Eu já vou dar as máximas para vocês também. E o foco agora é hora de pegar mais trânsito. Agora vou pegar a Avenida Nonoai. Ah, vou ter que parar aqui. A loja está também marcando 27 graus. Aqui acho que é bairro Nonoai também. Na frente aqui é a Avenida Campos Velho. E à direita, bairro Nonoai. Dá para ver ali como é que está o comportamento do vento. Espécie de gerivaço no cruzamento. Pegando o vento sul que vem mais ou menos da esquerda. Vou fixar agora bem aqui e deu o feito. Quando chegar aqui na Avenida eu vou dar para vocês as máximas de hoje. Se encontra o papel. Cadê o papel agora? Pegou, deixei o troço. Deixe cair no chão então. Ah, está aqui. 5,54. E essa pista aqui vai dar acesso também à terceira perimetral. Aqui, essa pista aqui tem muitos, muitos pés de Guapuru. Vô longo do canteiro central. O vento vem nas minhas costas de sul. Esse tempo está bem cinza, hein? Está bem cinzento na tarde de agora. Nesse domingo. É... Bom, falei. Chacara das Pedras com máxima de 30 graus e 3 décimos. Toda cidade teve máximas homogêneas por causa do vento que virou para o sudoeste e trancou o aquecimento. Então, a minha máxima foi em torno de uma hora da tarde, mas assim é o seguinte. Eu cheguei aos 29 e às 10 e 15 da manhã e a máxima foi 30,3 a uma hora da tarde. Então, eu fiquei das 10 da manhã até as duas e pouco na casa dos 29 graus. A temperatura ficou bem estabilizada. É aquele ar frio raso que eu falei, que foi entrando e segurando a temperatura. É... Não, esse nada aqui não é de hoje. Pior jeito, eu acho que eu fiz alguma coisa errada com a minha folha. É que eu botei o troço, tipo. Bom, pelo menos as máximas não foram grandes e sem novidade, né? Paramos aqui na esquina, na rua, na avenida Nonoay, esquina com a avenida Cruz Alta. Vou pegar aqui o cenário da avenida, da Nonoay. É, eu acho que eu perdi a minha folha. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tô em outro lugar então. Ah, encontrei. Tá aqui, ó. É que meu lixo já tá acumulando papéis com dados de temperatura. Entendeu? Tirei o lixo antigo. Máxima de hoje. Minha estação, 30,3, foi exatamente a mesma máxima do Belém Novo, na Zona Sul. Vê só, né? Os microclimas ficaram bem, bem homogêneos hoje. Bem anulados, portanto. Jardim Botânico, 30,7. É... O aeroporto tinha 30,6. Ao meio tinha. Certo. Fez 31 graus e 5 décimo na Vila Ipiranga. 30,8 do bairro Asselhadora. Não, não é esse daqui, não. Ah, Jesus. Não é esse dado também, não. Esqueça que eu falei. É melhor aqui. Parece os mesmos dados mesmo do dia de hoje. Mas não foi isso daí, não. Gente, eu perdi o papel dentro do carro. Que horror. Agora já era. Vamos lá. Bom, pelo que eu vi nas estações, toda a cidade ficou com máxima de 29 a 30 graus. Ponto. Foi isto. Agora, bairro Teresópolis. E chegamos na Avenida Teresópolis, que é o início da terceira perimetral. Que venda aqui com a Nonoai. Então, à medida que eu vou andando para o norte, eu tenho visto para o lado norte. Agora está bem nublado. O início da tarde foi abafado. A umidade mínima foi 60 e tantos por cento, eu acho. A sensação de calor chegou aos 35 graus hoje. No máximo de 30,3. Então foi úmido. E abafado. Ah, encontrei meu papel. Está aqui. Depois eu vou dar o dado para vocês. Bairro Teresópolis. Já passando aqui pela Penitenciária Feminina. Aqui eu acho que ainda está... Não, ela funciona ainda assim. Tem umas coisas quebradas ali, mas deve estar funcionando. Então a gente tem primeiro momento assim, primeiro aspecto de outono nesse mês de março. A gente teve umas tardes mais frias em janeiro, também em fevereiro. Mesmo com a fevereira ter sido bem quente. A minha temperatura média ficou em 26,4, parece, no mês de fevereiro. Tenho que conferir meus dados direitinho. Para dar os dados com certeza, mas deu 26 e alguma coisa. No Jardim Botânico, a média de fevereiro ficou em 26 graus e um décimo. Então, parece que a anomalia foi 1,3 acima da média. Em comparação aos últimos 30 anos, referente a 1990 a 2020. Média de fevereiro desse período aí. Cruzando aqui Oscar Pereira. Entrando na Avenida Paris Suboros, que já começa ali atrás, até esqueci de comentar. Máximas de hoje. Agora os dados corretos, certo? Falei, meu dado 30,3. Chacar das Pedras. Jardim Botânico, 30 graus e um décimo. Zona Sul Belenou, 29,7. Aeroporto, 29,3 ao meio-dia. Certo? Então o aeroporto deve ter chegado quase uns 30. Vila Ipiranga, 30 graus e oito décimos. A auxiliadora, 29,1. Higienópolis teve a máxima da cidade, 31 graus e três décimos. Cavalhada, 28,9 ali perto da onde eu estava na Zona Sul. Guarujá lá, na Zona Sul, 30,2. E na Vila Conceição, perto do Guaibão, 27 graus e nove décimos. Certamente a Vila Conceição não subiu mais por causa do vento. Vento da água do Guaibão. Agora, bairro Coronel Aparício Borges. Agora sim está dado certo aqui. Mas é uma coisa que eu não conseguia andar, não. À medida que a gente vai andando, vai aumentando a densidade urbana, tem aquela coisa que precisa estar mais quente na Zona Norte. Nós vamos ter ainda mais baixo, como é mais urbanizado. Aqui é o Fórum Regional do Parthenon. O cenário aí dos dois pés de perrosa aqui na frente. Ficou bem cinza o tempo mesmo, na Zona Norte também está bem fechado o tempo. Agora não tem mais retorno, agora é queda de temperatura. E amanhã, tempo mais totalmente fechado. Eu tenho que ver se depois a previsão alterou, alguma coisa em relação à precipitação, a chuva que vai ter amanhã. Se aumentou a quantidade, ou diminuiu, enfim. Porque tem isso, né? Então se trata de medir a quantidade de chuva que está prevista. Os modelos de previsão variam bastante a previsão. Tanto entre eles, como de um dia para o outro. Então, tem que ver isso daí. Mais da manhã desse momento é chuvoso e possivelmente a temperatura da meia-noite vai ser a máxima de amanhã. Porque esse vento continua, está entrando ar frio. Então a frente fria já entrou, só que não tem estabilidade. Pouca instabilidade, pouca chuva. Cruzando aqui a avenida Bento Gonçalves, está abaixo de mim. E aqui a torta da igreja São Jorge. Bairro Partenó. A pôr que está à minha direita mais adiante. Vista a Zua Norte da cidade, lá embaixo. Lá embaixo, na frente. Bairro Jardim Botânico, à esquerda a Bairro Bela Vista. Em Petrópolis, à direita a Petrópolis também. Não, Jardim Botânico, perdão. O Petrópolis fica mais para trás. 6h05 da tarde, relógio aqui marcando quanto, qual a temperatura. 26 graus. No cruzamento da Salvador França, que é a parte da Perimetral com a Avenida Ipiranga. É... Dá um foco adiante lá. Tu vê lá em cima no morro, onde eu saí, são 290 metros de altitude. Eu comecei a gravar um pouco abaixo. Aqui embaixo são 15 metros mais ou menos, 12, aqui na Avenida Ipiranga. Um arroz que leva água lá para o Guaibão. Um pequeno trâneo verde com várias canafístulas e assim vamos seguindo, gente. Esse sopro de outono. A gente vai ter amanhã máxima de 22 graus. Está previsto para quarta-feira. É... Mínima de 16 na cidade. Em geral, né? Então... E pela queda de temperatura que vai ter, a gente vai ter nos pontos mais finos do município. Lamy, por exemplo. Mínima que pode chegar até os 12. Vamos ver. E na região metropolitana também. Naquelas estações que eu falo ali de Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão, ali pode bater até os 12 graus. Vamos ver como é que vai ser. Se o tempo estiver seco, sem conviver de noite, vai acontecer isso. Ciclone extra tropical no sul do Atlântico Sul, bem longe do Brasil. Vai trazer esse ar frio pela Argentina. Vai comer parte aqui do Sul da América do Sul. E é o que vai baixar aqui a temperatura também. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens, um abraço. Quem quiser pode doar para o Observador do Tempo do Pix, que está aqui na descrição do vídeo. E nos vemos na próxima. Fique com Deus e até mais. Tchau!